Pode chegar com muita animação porque, parafraseando um famoso verso de um poeta contemporâneo da América Latina, hoje é festa aqui na CHC. Pode aparecer porque vai rolar muito conhecimento jurídico pra você. Apesar desse começo com essa pérola de piada sem graça, devemos alertar que hoje o assunto é sério. Afinal, vamos falar de festa, sim, mas, mais precisamente, quando ela não acontece. Festas de casamento, formatura, shows, aniversários em buffet, todas elas guardadas às devidas proporções, trazem consigo um alto grau de expectativas e despesas pra quem irá viver esses momentos, concorda? Mas calma, vamos se livrar desse clima de fim de festa, porque o canal da CHC Advocacia vai te ensinar os passos certos para dançar conforme essa música, esclarecendo tudo sobre cancelamento de festas e ainda te dar dicas para a hora de fechar esse tipo de contrato de prestação de serviços. Mas, primeiro, antes de você assistir o nosso vídeo, eu preciso ver o seu ingresso. É, o seu ingresso, por favor. Como assim, que ingresso? O comprovante de que você já se inscreveu no nosso canal, ativou o sininho da notificação e até já curtiu esse vídeo. Se não tem... Ô, segurança! Ah, não, espera. Não, não, espera. Você já faz parte dos seguidores da CHC? Posso confiar? Então, beleza. Vai. Coloque-se no lugar de noivos que planejam aquela festa de casamento nos mínimos detalhes, preocupando-se até com a cor da fitinha da embalagem do bem casado. E na véspera do grande dia, o buffet diz que não poderá realizar a festa. Ele e a noiva, Juliana, conseguiram o dinheiro. Só que, além da dona do salão mudar o local do casamento uma semana antes, ela também não entregou o que tinha vendido aos noivos. Ou então, se coloque no lugar de um grupo de formandos, que, da mesma forma, depois de muita preparação, organização e dedicação para reunir as melhores atrações, se depara com um cancelamento de contrato depois de toda divulgação. É a festa de formatura, só que na véspera, o que eles descobriram? Que a empresa contratada deu golpe. Ou ainda, já pensou se o seu artista internacional finalmente resolve vir para o Brasil, fazendo você pagar o preço de uma vida pelo ingresso? Se enfeitar todo de bandana, camiseta personalizada do show, para no dia, chegando na fila de entrada, descobrir que o grande astro foi acometido por um surto de câimbras por todo o corpo e cancelou o evento. Eu acho uma puta falta de sacanagem. É, como diria Sandra Annenberg, que deselegante. Mas antes de explicar todas as repercussões jurídicas de cada uma dessas situações, eu preciso esclarecer algo muito importante. Na maioria desses casos, estamos diante de uma relação de consumo. Mas claro que é uma relação de consumo. Nessas festas aí, só o que a gente faz é consumir. Consumir salgadinho, consumir bebida, consumir álcool, não é? Consumir bolo, guaraná, muitos doces pra você. Não é isso não. É que para resolver esse tipo de problema, na maioria das vezes, podem ser usadas as determinações do Código de Defesa do Consumidor. E vai por mim. O CDC, como é carinhosamente chamado, é um verdadeiro espetáculo na hora de garantir direitos. Ué, mas se esse tal de Código de Defesa do Consumidor, CDC, é bom mesmo? Por que é que ele é só usado na maioria das vezes e não todas as vezes? Hã? Vai dizer que ele bota banca de artista? Só aparece quando quer, é? Não. É que o Código de Defesa do Consumidor só se aplica quando estamos diante de uma relação formada por fornecedor e consumidor. Ah, entendi. Então o consumidor, no caso, é aquele que consome bolo, guaraná, muitos doces. Não, filho. Eu já falei que não. Consumidor é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. E é preciso que fique bem claro esse lance de destinatário final. Por exemplo, um decorador que compra flores de uma distribuidora não é consumidor, já que ele está adquirindo as flores para usar no seu negócio, vendendo para terceiros, não sendo o destinatário final, ou seja, quem, no final das contas, é a pessoa alvo, recebedora final. Então, se um fornecedor de flores furar com o decorador da festa, não serão aplicadas as garantias e os direitos próprios do Código de Defesa do Consumidor. Isso é diferente da relação entre os noivos e a loja que vende o buquê. A noiva é considerada consumidora, porque é a destinatária final do buquê. Ela é o alvo final desse negócio e ficará com o buquê. É? Ou não, né? Mas deu pra entender? Eu vou te dar outro exemplo. Pense agora em uma banda que cancela um show em cima da hora. Quem comprou os ingressos poderá reclamar os seus direitos de consumidor, afinal, é a pessoa consumidora final. É diferente da situação da empresa que iria fornecer bebidas para o mesmo evento, que não é consumidora final e deverá discutir o cancelamento da festa com base no Código Civil, que regula os contratos entre empresas. Percebe que é diferente a situação da pessoa que compra o ingresso e do fornecedor de bebidas em relação aos produtores do evento. E ainda é igualmente diferente a situação da compra de flores por um decorador de festas e pelos noivos. Você consegue entender? Os fãs e os noivos não estão comprando respectivamente os ingressos e as flores para revender ou utilizar em seu negócio. Ficou claro? Tem certeza? Se não tiver ficado claro, pode jogar sua dúvida aqui nos comentários. Afinal, o propósito do canal da CHC Advocacia é descomplicar o direito. E sabe quem é que tem um papel fundamental nessa missão? Você. É. Você pode nos ajudar dando feedbacks, avaliando os nossos vídeos e ainda compartilhando eles com todo mundo. Afinal, queremos que mais e mais pessoas tenham acesso a esse direito descomplicado. Por isso, conto com você. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Agora, vamos voltar para a pista de dança. Digo, para o tema. É preciso lembrar também que empresas, pessoas jurídicas, também podem ser consumidoras. Como assim? Uma empresa compra de outra empresa e vira consumidora do nada? É tipo aquele docinho de festa que você morde achando que é leitininho, mas na verdade tem uva? Não é tão complexo de entender. E nem uma empresa deixa de ser empresa nesses casos. Para ter os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a empresa consumidora tem que estar em uma situação de mais vulnerabilidade em relação a outra empresa fornecedora, com quem está negociando. Então, com base num exemplo que a gente deu agora há pouco, a empresa de decoração ou a empresa que vende bebidas, se elas demonstrarem essa desigualdade comercial na relação, é possível que se aplique a elas os direitos dos consumidores. Em outras palavras, o CDC, quando aplicável, pode ser considerado aquele parceiro ou aquela parceira de festa que fica do seu lado em todas as situações e não te deixa na mão. Agora, chegamos no momento do vídeo em que passaremos a analisar alguns casos mais comuns de cancelamento de festas e dar dicas de o que fazer. A primeira situação prática será show, em todos os sentidos. Imagine que Enzo mora em Fortaleza e seu grande ídolo, um cantor internacional, irá fazer um show no Brasil, mas em São Paulo. Como não há distâncias para a fidelidade de um fã, Enzo não pensa duas vezes, compra o ingresso do show, que custa cinco vezes o seu salário, paga as passagens aéreas que dependeram da época, também saem bem caras, e apesar de sua intenção de dormir na fila para assistir ao evento, confortavelmente esmagado nas grades de frente para o palco, reserva um hotel também. Chegando lá, mas que vergonha, o evento foi cancelado. Enzo, então, desespera-se. Oh, céus, o que devo fazer? Eu não assinei nenhum contrato, como irei comprovar os meus direitos de consumidor? Acalma-te, pequeno Enzo. CHC está aqui, querido. Passou, passou, respira, relaxa, porque para o Código de Defesa do Consumidor, um ingresso equivale a um contrato de prestação de serviços. E com ele, você poderá fazer com que a empresa organizadora do show responda pelos danos causados aos consumidores, por defeitos relacionados à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre o evento. E tudo isso independente de terem dolo ou culpa pelo cancelamento. Ou seja, é indiferente se os organizadores têm ou não uma culpa direta pelo cancelamento. Afinal, faz parte do risco do empreendimento a responsabilidade pelos fatos e vícios que decorrem da atividade. No direito, a gente chama isso de responsabilidade objetiva. Mas, atenção, não é qualquer situação que obrigará o fornecedor, no caso a organizadora do evento, a reembolsar os gastos dos consumidores com hotel, passagens e etc. O fornecedor não será responsabilizado se comprovar que prestou serviço ou que a falha na prestação se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ou seja, se o consumidor não tiver conseguido assistir ao show contratado por culpa sua ou de outra pessoa, essa regrinha de reembolso não vale. Ei, mas e aquele caso em que o cantor teve uma crise de câimbras do dedo mindinho até as pálpebras dos olhos esquerdos? Hã? A culpa real foi dele? Então, então, ele que passou mal e não os organizadores que até tentaram dar uma massagenzinha no infeliz? Aí, nesse caso, sou eu que me... Não! Nesse caso, o CDC entende que o cantor não é um terceiro alheio, pois faz parte da organização do show. Então, nesses casos, será devido o ressarcimento ao consumidor, que poderá cobrar seus prejuízos de qualquer um dos envolvidos no evento. Artistas, empresários de artistas, produtores do evento ou do próprio ponto de vendas dos ingressos. Para ficar claro, culpa de terceiro seria, por exemplo, se a prefeitura cortasse indevidamente a energia do estádio onde ocorreria o show. Sobre o ressarcimento dos ingressos, entende-se que o consumidor deve receber o valor da mesma forma que pagou. Se pagou em dinheiro, deve ser reembolsado em dinheiro. Se pagou em cartão, deve ser reembolsado com o estorno da fatura. Mas, meu filho, o show que eu ia não foi simplesmente cancelado. Ele foi adiado. Acontece que a nova data caiu no mesmo dia que eu tinha marcado de tirar os meus sisos. É, meus dois sisos. E aí? Nesses casos, o consumidor não é obrigado a aceitar a nova data, sendo direito seu optar pelo reembolso do ingresso. E os organizadores não podem cobrar multas por isso não, viu? Seria uma prática abusiva. E aqui tem um detalhe. Caso o consumidor deseje reclamar, a lei estabelece um prazo de 30 dias para solicitar o ressarcimento dos ingressos. E se o show que eu ia não tiver sido cancelado nem adiado, mas se tiverem mudado o artista? Eu comprei ingressos para o show da Lady Gaga e, do nada, botaram o Maroon 5 lá pra mim. Em vez de ouvir Bad Romance, ela ouviu o quê? Um tal de Sugar. A cantora Lady Gaga anunciou o cancelamento da apresentação dela. A Lady Gaga cancelou o show que faria. A organização do Rock in Rio disse que Gaga será substituída pela banda... O Maroon 5 vai se apresentar no lugar de Lady Gaga. Nesse caso, o procedimento será o mesmo da hipótese de cancelamento. Você não é obrigado a aceitar a alteração e possui o direito de receber o valor da mesma forma que pagou. Ainda falando de direitos do consumidor, agora vamos imaginar que você é uma daquelas pessoas animadas que adoram uma festa open bar. E o que tem pra hoje é festa open bar. Nesse tipo de evento, o consumidor adquire o ingresso e, com ele, o direito de beber do início ao fim da festa, sem pagar nada mais por isso. Ocorre que, muitas vezes, a bebida não é oferecida durante toda a festa, como prometido. Bem, não tem nenhum problema que o open bar ocorra apenas até o estoque acabar, desde que isso tenha sido divulgado previamente pela organização. Caso o contrário, caso os organizadores não tiverem divulgado, eles podem ser processados por propaganda enganosa. Situação 2. Festas tipo casamento, aniversários, corporativas e afins. Certamente, não está nos planos de ninguém ter algum aborrecimento em momentos importantes e especiais, correto? Por isso, vale muito cuidado na hora de escolher os fornecedores e as empresas contratadas para prestarem os serviços relacionados à festa. Mas, mesmo com todos esses cuidados, infelizmente, imprevistos acontecem. Acontece que, de acordo com a lei, se houver o descumprimento da oferta, ou seja, se a empresa cancelar ou ainda não cancelar, mas também não fizer ou entregar exatamente aquilo que foi combinado ou contratado, o consumidor terá direito às seguintes opções. Um detalhe, lembra que no início do vídeo eu expliquei que no cancelamento de show, o fornecedor responde independentemente de culpa? É que, para resolver esse tipo de problema, na maioria das vezes, podem ser usadas as determinações do Código de Defesa do Consumidor. E vai por mim. O CDC, como é cariosamente chamado, é um verdadeiro espetáculo na hora de garantir direitos. Pois é. Acontece que, em alguns casos, o fornecedor de uma festa de casamento, de aniversário ou de evento corporativo não é uma empresa, mas sim um profissional liberal prestador de serviços. E os profissionais liberais prestadores de serviços que cancelam eventos apenas irão responder pelos danos se ficar constatada a existência de culpa, ou seja, se ficar comprovado que tal profissional agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Agora, uma grande diferença nesse tipo de evento é que normalmente é firmado um contrato de prestação de serviços entre os contratantes, que são os noivos, o aniversariante ou a pessoa que está providenciando o evento corporativo, por exemplo, e o contratado, que é o prestador dos serviços. Uma cláusula básica que deve existir nesse contrato é a que prevê todas as hipóteses de adiamento ou cancelamento da festa, bem como eventuais multas para cada uma dessas partes. Por isso, é tão importante elaborar um contrato bem feito, de forma escrita e, de preferência, com a assessoria de um bom advogado. Afinal, é arriscado se confiar em modelos de contratos genéricos que existem aí pela internet. Faça um contrato específico para o seu evento. Um bom advogado pode redigir cláusulas próprias para essa contratação, resguardando você e até mesmo inserindo as multas para o caso de descumprimento de algumas questões do contrato. Espera-se não precisar cobrá-las. Mas imagine que, para o seu casamento, você contrata uma banda, mas exige que ela comece a tocar em uma determinada hora e que ela, em hipótese alguma, toque a música que era tema romântico do ex-relacionamento do seu noivo ou da sua noiva. No dia, a banda não apenas começa a tocar atrasada, como também abre a festa cantando a música proibida. Ou ainda, imagine que você é o decorador da festa, contratado por quem está organizando ela e tem parte do seu acervo quebrado pelos convidados. Hum? Esses são dois exemplos básicos que mereceriam uma cláusula específica no contrato, prevendo uma multa para esse tipo de infração. E havendo uma determinação e um valor específico no contrato, essa multa será cobrada e paga de uma forma bem mais eficaz, pois haveria uma execução de contrato de uma obrigação líquida, certa e exigível. Mas, ó, vale ressaltar que as multas contratuais não podem se tornar abusivas, tá? Tanto as multas por descumprimento de obrigações específicas, quanto as multas decorrentes de um rompimento de contrato antecipado, não podem ser abusivas. O rompimento de contrato antecipado é o caso em que as partes firmam um contrato de prestação de serviços e, antes da data combinada para a execução dos serviços, alguém quer desfazer o negócio. Existem muitas discussões, inclusive judiciais, de casos em que os fornecedores impõem aos noivos, por exemplo, uma multa de 50% ou mais para recidir o contrato, mesmo se o aviso for dado com antecedência. Nesses casos, é indicado procurar o PROCON ou um advogado para buscar um meio de revisar o valor dessa multa. Mas, ó, se liga que a CHC Advocacia tem outros materiais específicos sobre contrato. Então, você já sabe o que fazer daqui a pouco, quando a gente finalizar esse vídeo, não é? Dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do nosso canal e no artigo do nosso blog. Os links estão aqui na descrição. Agora, vamos imaginar que você não fez o contrato. Ou que fez o contrato, mas não fez um bom contrato. E aí, ficou no prejuízo. Com contrato ou sem contrato, ou com contrato que não é bom contrato, eu não tô nem é vendo. Eu quero é meus direitos. Eu vou botar é na justiça. Calma. Antes de ingressar com uma ação judicial, a nossa sugestão é que se busque uma solução amigável e interessante para todos. É, às vezes, a própria empresa fornecedora dos serviços se interessa por fazer um acordo e resolver tudo extrajudicialmente. Havendo acordo, é fundamental formalizar tudo por escrito, já que assim haverá uma maior segurança jurídica. E lembra do lance das multas que falamos agora há pouco? Mesmo que elas não tenham existido no contrato original de prestação de serviços, nada impede que você coloque multas no acordo, para a hipótese de o acordo também não ser cumprido. O consumidor também pode procurar um meio de reclamação online, como a plataforma consumidor.gov.br, que é um serviço público e gratuito. Esse tipo de site permite a comunicação direta e online entre os consumidores e a empresa para a solução dos conflitos de consumo. Por fim, se nada disso tiver dado certo, realmente é melhor judicializar a questão. Nesses casos, é muito importante reunir provas. Provas da contratação dos serviços, provas da não prestação dos serviços, prova da prestação errada dos serviços, prova do não pagamento dos serviços e várias outras provas. É, achou que ficaria só provando docinho e salgadinho na festa? Hum, hum, hum. É muito importante se resguardar, demonstrando para o juiz o que foi contratado e o que não foi contratado, o que foi executado e o que não foi executado, e o que foi pago e o que não foi pago. Afinal, o juiz não conhece você nem a outra parte e precisa analisar as provas. Agora, para finalizar, eu te pergunto, curtiu a festa? Digo, curtiu o vídeo? Curtiu que eu sei. Então, deixa o seu like e compartilha ele com todo mundo. E se você quer ter acesso a vários conteúdos e se manter sempre atualizado, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais. Até breve! Ah, passou! Pegou bem o áudio? Ups! Foi mal. Deixa eu agitar meu cabelinho? Tchau, tchau!